Salve, salve rapaziada! Vamos começar mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje precisamos trocar os pneus da Saveiro, né? A Saveiro tá aqui no elevador. Onde que a gente sempre vem? Aqui na Miami, né? Estamos aqui na Miami, né? Precisou de pneu. Tudo, né? As suspensões, os bagulhos. É aqui que a gente mexe, né? Então, marcha aí. Aqui, ó. A Saveiro não tá aqui. E a dúvida, né? Será que a G8 vai voltar pra Saveiro? Ou não? Ou vai ficar por aqui? Aqui, a G8 tá aqui, né? Estamos aí. Olha os pneuzinhos. O dianteiro é uma parte, ó lá. Chegou na arame. Olha isso. E ali, ó. Já tá montado já aqui, ó. Tá até a Saveiro como tá aqui, ó. A pontinha de eixo. Um eixo que eu tinha empenado, né? Reparei, refei, né? Alinhou de novo, né? Mas aqui comeu bem, né? Fazer um reforçinho. Se pegar de novo, vai dar ruim, né? Olha aí. Eita doido. Olha isso. Vamos ver aqui, ó, rapazes. Estão montando. Aqui, ó. Vão tirando um pneu da Space. E aqui, ó. E as Space? Quem lembra dessas Space, hein? Essas Space, quando a gente comprou a Saveiro, eram exatamente essas rodas. Tinha trocado com o Gustavo. Ela tá aí. E as G8 tá aqui. Será que volta pra Saveiro a Space ou não? Volta. Será? Ou vai voltar as G8? Aí ele me mata, hein? Estão montando os pneuzinhos que chegou aí, ó. Mas a Pitane. Marcha, ó. Veradinho. É isso aí, né? Como vocês já viram, provavelmente a Space vai voltar, hein? Ó. G8. Já foi por um tempo, né? Já ficou bastante tempinho com ela. Aqui não só a gente colocou. Praticamente na região de Campinas, que a gente foi a primeira a montar essas rodas. Pra rodar, né? Voltando, né? Que quem montou primeiro foi o Salvador, mas a abredeira não tava pronta ainda, né? Aí é isso aí. Depois montaram. Ela com o fundo preto. Mas a Grafite, por enquanto só tinha aí o Salvador. e depois eu vi acho que a troca da Japa também, que é de longe. Que montou agora na dessa. Ó, dela é uma G7. Mas é isso aí. É. Tudo tem um começo e meio fim, né? Eu acho. E agora chegou o fim delas. E quem tá chorando aqui, ó. Que não queria largar essas rodas aqui, é ele, viu? Vamos ver aqui, ó. Quem que tá chorando aqui. Queria falar não, mas... Esse aqui tá chorando. Não queria soltar as rodas. Meu pai falou, tá pra lá da roda. Era dele agora. Era dele, né? Você passou pra ele e perdeu. Vai ficar bonitinho, né? Vai ficar bonitinho, né? Vou contar uma foto da Paraty como ficou. Aí, ó. Mas cê é louco. Essas rodas Space, mano, eu vou falar pra cê, velho. Mano, é casamento de qualquer carro. É, com qualquer carro, velho. Agora eu vou testar na laranja, eu vou achar como é de cara. Verdade, né? Eu tenho que testar. Toda vez que eu venho pra cá, a dele vai pra vir. Mano, é um negócio diferente. E as rodas voltou pra você? Voltou pra mim. As rodas que eram minhas ainda, velho. Depois de um ano... Cê vê como eu gostei. Fiquei um ano com a roda. Foi, um ano. Mas só dei no parafuso, pra não trocar mais. Verdade. E ele faz rolo de roda que nem eu. Era quase todo mês troca, né, mano? As Space. É, agora eu tô com a Fusca. Só não troquei a Fusca porque é nova, senão eu já trocaria também. Verdade, mano. É isso. E ele também é igual eu. Enjuou, já troca. Não dura muito tempo. Eu até que durei bastante tempo. As Space, eu vou falar pra cê, mano. As Space não tem boca, mano. Mas eu vou falar melhor pra cê. Cê só não trocou essas antes porque ela é nova, senão cê deve ter trocado antes. É, você é verdade. Porque dá uma dó pra trocar roda nova. Dá. Tipo, você acabou de comprar o bagulho. Já falou, pô, vou ter que trocar. Isso é verdade. Porque quando cê pega a nova na caixa, é outra história, né, mano? Do que cê pegar, tipo, num rolo. Cê trocou por rolo, por rolo. É igual a mesma do Fusca TSI. Tipo assim, já incluí no meu carro. Mas não quero trocar porque é uma roda nova, né? É. Isso é verdade, mano. E eu também, eu segurei muito, segurei. Mas aí eu queria mesmo, essas seriam as evidências. Só que apareceu uma e o cara ficou enrolando e enrolando. Aí cheguei aqui, Gustavo, toda vez me atormentando. Toda vez. Vamos ver se não é colocar na sabedoria. Vamos colocar na sabedoria pra ver como fica. Mano, vou pegar os pneus. O dia que chegar pra montar, a gente vê. Olha a merda que deu. Agora já era. Já era, pio. Esse dia vai voltar pra mim ainda. Você sabe que vai. Essas rodas aí, velho. Ó, vai ficar pra mim, pra mim, pra você. Com certeza, velho. Porque essas rodas, nós que temos elas, ela é casamento perfeito. É difícil a gente soltar ela pra poder passar pra outra pessoa. Porque eu ia falar pra vocês. Aí. Estamos aí, né? Então, esperar montar. Esse pneuzinho moeu. Moeu tudo. Pode vir no eixo. Eu mostrei o eixo lá. Precisa fazer um reforço, senão vai morrer de novo. Vamos ver aqui, ó. Também, com o eixo empenado fazendo vídeo de faísca. Aí, ó. Com o compressor tudo embaixo, tudo. Tudo mesmo padrãozinho, praticamente quase igual da laranja. Igualzinho, mesmo os trampos. Eu acho que é uma coisa que não tem igual a minha, que a minha não tem a chapa na longarina. Não, entendi. Porque faltou tempo de parar ela, mas é o mesmo estrago. Ela. A chapa no tanque, tanquinho levantado. Já tá comendo tudo, já. Comer, comer filete pra poder abaixar um pouquinho mais, né? Aqui é uma parte, né? Já comeu, já cortou um pedaço da chapa. Então, é isso aí. Esperar montar as rodas e ver o resultado, como vai ficar. Agora, tem que fazer a cera das duas, né? Tem que fazer as duas, né? Tem que fazer as duas. E eu vou botar essas rodas na laranja só pra fazer a cera. Nossa, vai ficar top, né? Vai ficar top. Bruno, tem que soltar a nova laranja. Verdade, né? Segurou lá, solta ela. Vamos esperar terminar aqui? Já nós volto. É, o Saveiro foi pro chão com o set novo. Depois de um ano, a Zonda voltou pro mesmo carro, hein? Olha isso. Tudo alto. Eita, já deu tombe, já. Olha aí. Você tá maluco. Olha isso. Ah, rapaziada. O que vocês acharam? Deu. As meias. Essa roda é... Passa modelo, entra modelo, mas eu vou falar pra vocês. Essa aí. Isso ele vai dar o tombinho ali. Um pouquinho. Roda e rodando. Olha isso. Zerou a frente. Sentou a traseirinha. Eita, maluco. Olha isso. Essas rodas. Tem pra ninguém, não. Isso aí. Será um adeus das rodas? Será um adeus das rodas? Não, só vai tentar com essas rodas uma vez. Eu queria até deixar rodar com o pneu dele que ele tinha pra me voltar, né? Tá bem, velho. Eu ia me voltar aqui. Olha aí, ó. Olha isso. Mano, falar pra você, mano. Roda prata. Mas essas rodas não tem... Não tem igual, velho. Olha. E agora que ela tá na arturinha, quando veio que essas rodas não tinha, velho. Quando ela veio, não tava dessa alturinha, né? Que a gente retrabalhou o eixo e tudo. Mas olha isso. Isso ele tá maluco. Olha isso aí. Mano, o bagulho... Que tapa na cara, velho. O bagulho... Você vai soldar essas rodas aí. Nossa senhora, velho. É, você fala pra você. E eu troco de roda direto mais, mano. Pega essas rodas, você casa. Você vai trocar, não. Não, essa... Ah, mas... Aí tem que ver qual roda que caberia, velho. Porque, ó. A gente botou um monte de roda, né? Ela tava com o lançamento. A gente voltando pra ela, porque... Essa roda, velho. Tem como é casamento. Tem como é casamento. Olha isso, velho. Você tá doido, olha. Parece que ela combina com essa veia. Combina, velho. E ela aberta ainda. Olha aqui, ó. Dá pra ver até o disco traseiro. Isso que eu queria também. O disco traseiro dá pra ver bem. Roda bem aberta, olha. Só daquele talento, né? Que agora tem que lavar ela aqui assim. Olha aí. Gostou o filete? Gostadinha no chão. Tá doido, olha isso. Lacradona, fechadona. É isso aí, né? Casamento. Casamento, mano. Não tem jeito. Essas rodas, velho. Essas rodas, eu vou falar pra você, mano. Essa veia parece que fica até mais nova. Sei lá, mano. Daguia. Soldado. É orbital de quadrado. É. É mesmo, velho. É orbital de quadrado. E essas rodas, eu falo pra você, mesmo que entra lançamento, sai lançamento, mas ela... É extra, é, mano. O mercado dela é muito bom, velho. Eu acho que é L-Surf. É a que fica no mercado aí. A molecada gosta. Gosta, velho. Porque não tem erro, né, mano? É isso aí. Vulcano tem que falar, velho. É, vulcano. Vulcano é foda. Vulcano é foda. É isso aí. Então só agradecer ao Gustavo. Mais uma vez aí. Beleza, mano. Precisando. Estamos juntos. Como sempre. Pode encostar aí, como sempre. Com certeza. Essa solda vai voltar pra mim. Vai voltar ainda, né? E no começo, ó. Quando eu passei pra ele, eu quis pegar de volta, ele não quis. Não quis. Aí eu peguei as da Meca e falou, agora eu troco. Eu queria, ele não quis. Agora é eu que não quero. Agora ele não quer. Mas vai voltar pra mim, relaxa. Vem, volta, volta. Vou lançar alguma pedrada aí, ele vai querer. Que nós não param, né, mano? Nós vamos aumentando. Vamos trocar a troca. Nós vamos trocar, bora. É isso aí, rapaziada. Miami Pneus. Precisando. Só vinho, ó. Mais de tudo. Só encostar, hein? Aqui a Avenida Celso Silveira Resende, número 652. Aí, ó. Pneu, suspensão, freio. Trai pra mais ainda não dá um jeito. O maior preço da região aí, só. A linha também, só que o carro tão baixo assim, baixo. É que pega muito, zero, zero. Já não dá. E outra também, nem como a gente alinhar esses carros. Porque não vai ficar erguendo, subindo. É mais uma referência ali e já era. É isso aí. Não dá nem pra alinhar, porque eu acho que é da rampa mesmo. Sim. Se não fosse a rampa... É. É isso aí. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis. É isso aí, ó. Miami Pneus. Só vinho, só chegar. Então é isso aí, rapaziada. Já sabe o negócio. Todo esse vídeo, tá se inscrevendo, deixando, comentando aí o que vocês acharam. Voltamos para as Spaces de novo. E lembrando, rapaziada, essas rodas são as mesmas rodas de quando eu comprei a Sadeiro. A Sadeiro, as rodas que veio com a Sadeiro. Só que, porém, ela estava com pneu 1.8535. Aí foi um pouquinho mais alto. Hoje já estamos com 1.6535. As mesmas rodas. O Gustavo pegou já. Fez uma reforma nelas. Mas não tem jeito, né? Roda aqui, roda do dia a dia, filho. Tem uns detalhezinhos. Como as nossas também. Tinha uns detalhes também que a gente acabou pegando o eixo, né? Então, as mesmas rodas, depois de um ano, voltou para a Sadeiro. Então, é isso aí, né? Já sabe, né? Se não é inscrito, já se inscreve. Deixa o like e compartilha com seus amigos. Beleza? Gosta de saber. Então, até o próximo vídeo, hein? Valeu e fui. Tá sujo, hein? Vamos lavar.